Aí galera, eu de novo aqui enchendo o sapo de vocês, vou dar uma explicada aqui mais ou menos o jeito mais fácil de regular uma válvula de YPVS, no caso aqui é mecânica, entendeu galera? Aqui ó, veja bem aqui, normalmente dá DT200 né, aqui fica a polia aqui, aí é pontinho com pontinho aqui né mas a maneira mais correta que vocês tem que fazer é regular sem escapamento porque você coloca aqui na reta certa, polia, pontinho com pontinho com a polia né no caso aqui é mecânico, polia com polia, aí vocês confirmam aqui, certo? Vocês vão ver que fica dando parede aqui na válvula, não está abrindo perfeitamente, entendeu galera? Então, sem escapamento, você consegue fazer a regulagem por aqui, deixa a válvula aberta aqui sem estar enforcada a janela, sem nada, é a maneira mais correta que tem, entendeu? Por causa que é o seguinte, os desgastos regulando pelo Y-netrônio, temos desgastos aí você faz polia bolinha com bolinha, mas esquece do desgaste no cilindro aí fica dando janela na saída de escape, perto de desempenho aí dentro dos desgastos então, tira o escapamento, faz a regulagem aqui, deixa a aberta aqui né sem janela no escape, sem nada né, a válvula né, fica top, sem escapamento galera entendeu? Aí aqui ó, né, se fosse eletrônico aí era pontinho com pontinho com a polia aqui né no caso, tira o escapamento, deixa a válvula aberta, faz a regulagem com a válvula aberta aqui exato, aí você vai ver, porque às vezes você regula pelos pontos aqui fica fechada a válvula, não abre exatamente no tempo certo então é uma dica simples aí ó, e aí você vai ter um desempenho bem melhor regular Y-PVS eletrônico sem escapamento aqui também é, no caso é também sem escapamento, aí fica perfeito, 100% é regulagem aqui, entendeu galera? uma dica simples aí, rápida e eficaz também entendeu? Não esqueça disso hein tira o escapamento, deixa a válvula aberta aqui e faz a regulagem por aqui, aí você vai regulando aqui você vai vendo aqui até sair, desenforcar a janela de escape vai ficar perfeito, porque você põe a bolinha com bolinha polia aqui às vezes tem desgaste lá, mesmo batendo aqui a válvula fica fechada aqui, não fica abrindo no tempo certo, entendeu galera? regulagem de válvula, tira o escapamento que é o mais correto, é isso aí curte, comenta, manda marchas, vai assim que o Brasil cê é louco uma dica simples e eficaz, é isso aí galera marcha, já já essa brava aqui tá pronta cê tá doido, vai sair daqui a pouco ou amanhã, é nóis